Se eu pudesse ter você, meu bem Oh, quanto bom seria Nunca mais eu sofreria Como eu vivo a sofrer Desde o dia em que eu te vi Pela primeira vez senti Que nascerá um amor em mim Mas que cedo teve fim Tive tanta esperança De ser meu seu amor Toda minha confiança Do que você me falou Hoje só tenho lembrança De um fracassado amor Me deixou como herança A saudade e a dor Se eu pudesse ter você, meu bem Oh, quanto bom seria Nunca mais eu sofreria Como eu vivo a sofrer Desde o dia em que eu te vi Pela primeira vez senti Que nascerá um amor em mim Mas que cedo teve fim E vi tanta esperança De ser meu seu amor Toda minha confiança Toda minha confiança A saudade e a dor E eu que tanto lhe pedi Pra você não me deixou Pra você não me deixar em fim Só Deus sabe o quanto eu sofri Por você me abandonar assim 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 Gilson, o filho do breguer Telefone para contato 74621-2600 Quando a tarde cai No horizonte vazio Eu sinto o meu corpo tremer Me lembro de você e sinto frio Pois lembro daquela noite Não existia saudade Por nossos corpos unidos No encontro de felicidade Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Se um dia o seu corpo sentir O mesmo frio O mesmo frio que o meu Você não se despediu Sem ninguém pra se entregar Pra matar os desejos seus A cama não se despedidos A cama não te aquecerá De um dia você voltar Você nem se despediu Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Já me contaram que você quer ir embora E se prepara pra amanhã cedo fugir Não é preciso, com você não brigarei Eu só lhe peço, não vá sem me despedir Durante o dia, tudo pra mim era festa Muito feliz, mas um ano completei E o presente mais triste da minha vida Foi o desprezo que de você ganhei A traição, presente de aniversário Sem ter piedade, você preparou pra mim Quando lhe vê, virando lá na esquina Tudo na vida, pra mim chegará o fim Antes de tudo, quero fazer um pedido Me abrace agora, mesmo que seja fingindo Pois essa noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois essa noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo A traição, presente de aniversário Sem ter piedade, você preparou pra mim Quando lhe vê, virando lá na esquina Tudo na vida, pra mim chegará o fim Antes de tudo, quero fazer um pedido Me abrace agora, mesmo que seja fingindo Pois essa noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois essa noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Amigo Amigo Por favor, leve essa carta E entregue aquela ingrata Quando alguém falar meu nome Quando alguém falar meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata Com o coração de um pobre homem Amigo Amigo Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração? Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo Gilson O filho do brega No ritmo do arrocha Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém falar meu nome Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo, se essa caixinha falasse Pra dizer aquela ingrata, como está meu coração? Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Se você me deixar Vou ficar refletado Se você me deixar Eu acabo comigo Eu acabo, eu acabo Você deve compreender Que o lado bom da vida É amar e ser amado Se você me deixar Eu acabo comigo Eu acabo, eu acabo Você me fez acreditar E eu fiquei a esperar Todo esse tempo por você Mas eu vou me mostrar Se você me deixar Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Se você me deixar Eu acabo comigo Eu acabo comigo Pra não mais te ver Gilson, o filho do brega No ritmo do arrocha Você deve compreender Que o lado bom da vida É amar e ser amado Se você me deixar Se você me deixar Eu acabo comigo Eu acabo, eu acabo Você me fez acreditar E eu fiquei a esperar Todo esse tempo por você Mas eu vou lhe mostrar Se você me deixar Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Se você me deixar Eu acabo comigo Eu acabo comigo Pra não mais te ver Eu acabo comigo Se inscreva no canal Não venda seus beijos, não troque-os também O beijo se dá, quando a gente quer bem Não venda seus beijos, não troque-os também O beijo se dá, quando a gente quer bem Não faça negócio, daquilo que é seu A sua beleza, foi Deus quem te deu O beijo é sublime, quando se gosta de alguém O beijo se dá, quando a gente quer bem O beijo é sublime, quando se gosta de alguém O beijo se dá, quando a gente quer bem O beijo se dá, quando a gente quer bem Não venda seus beijos, não troque-os também O beijo se dá, quando a gente quer bem Não venda seus beijos, não troque-os também O beijo se dá, quando a gente quer bem Não venda seus beijos, não troque-os também Não faça negócio, daquilo que é seu A sua beleza, foi Deus quem te deu O beijo é sublime, quando se gosta de alguém O beijo se dá, quando a gente quer bem O beijo é sublime, quando se gosta de alguém O beijo se dá, quando a gente quer bem O beijo é sublime, quando a gente quer bem O beijo é sublime, quando a gente quer bem Eu não sei o que fazer Sem você na minha vida Coração tá em pedaços, ele chora de saudades Por falta de você Coração tá em pedaços, ele chora de saudades Por falta de você Muito tempo já passou E eu ainda te espero Quero ver o seu sorriso Beijar seu corpo inteiro Amor da minha vida Quero ver o seu sorriso Beijar seu corpo inteiro Beijar seu corpo inteiro Amor da minha vida Eu não consigo te esquecer Não adianta eu tentar Você é a mulher que eu sonhei É tudo eu sei Te amo demais Eu não consigo te esquecer Não adianta eu tentar Você é a mulher que eu sonhei É tudo eu sei Te amo demais Gilson, o filho do brega Telefone para contato 74-621-2600 Muito tempo já passou E eu ainda te espero Quero ver o seu sorriso Beijar seu corpo inteiro Amor da minha vida Quero ver o seu sorriso Beijar seu corpo inteiro Amor da minha vida Eu não consigo te esquecer Não adianta eu tentar Você é a mulher que eu sonhei É tudo eu sei Te amo demais Eu não consigo te esquecer Não adianta eu tentar Você é a mulher que eu sonhei É tudo eu sei Te amo demais Tchau E até a próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto